Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. À Serra do Alvão estão associadas várias lendas. Uma delas é a lenda do Penedo Negro. Queres ouvir? Lá bem no alto da serra, junto da população de Adenal, ergue-se um descomunal fragão chamado Penedo Negro. Há quem diga que à meia-noite se houve, junto ao Penedo, um cantar muito triste e arrastado de mulher que ninguém consegue ver. Conta a lenda que, certa madrugada, ainda com estrelas no céu, passou por lá um alheão que ia à vila fazer compras. E, justamente quando ladeava-os, fingi com o Penedo, ouviu um ruído surdo, semelhante ao ranger de gonzos, de pesar o portão. Com os cabelos girissados, olhou para o sítio de onde viera o ruído estranho e deu com os olhos numa senhora muito linda, como nunca tinha visto, que lhe disse com voz meiga. Não tenhas medo e presta bem atenção ao que vou dizer-te. Eu sou uma moura encantada e tenho tanto oiro que não há balanças que o possam pesar, pois todo este oiro será teu e eu, própria, irei para a tua casa e casarei contigo. Se conseguires desencantar-me, para que isso aconteça, traz-me da vila uma bola de quatro cantos. Mas toma bem sentido, não encerres por nada deste mundo, senão dobras-me o encanto. Dito isto, desapareceu-te no interior do Penedo Negro e a porta voltou a fechar-se como se abriu. O bom recoveiro, muito surpreendido com aquela inesperada aparição, retornou a jornada serra abaixo. Mal entrou nas portas da vila, tratou-me de marcar a bola de quatro cantos. Não fosse o pão acabar cedo, pois era dia de feira. Pôs-se a caminho de casa, já com o solo abaixado para trás da serra. Mas, um pouco acima de Agarejo, avistou uma fonte curvolejante, que o convidava a matar a sede e a descansar. E, como há fome e há cedo, ninguém resiste. Resolveu parar, pensando lá com os seus botões. É certo que prometi à senhora levar a bola inteira e eu não sou homem de faltar à palavra. Mas, como diz o outro, a fome não tem lei. Vou comer-se a um canto e levo-lhe os outros três. A senhora pareceu-me tão boazinha. Há de compreender e de perdoar. Ao chegar junto ao Penedo Negro, bateu com a ponta do varapau. A porta abriu-se rapidamente e a senhora reapareceu. Mas, agora, com o semblante carregado, iria-se-lhe com a de-se verão. Em cavalo de três pernas, contigo não posso ir. Fecha-te a porta de pedra para nunca mais te abrir. E desapareceu enquanto o diabo frega um olho atrás da porta de pedra para sempre. E a senhora linda lá continua encantada com os seus tesouros fabulosos. No Penedo Negro, os povos da serra, por essa razão, também chamam o canal do encanto. Aproveite esta dica para dar um passeio no parque e procurar o Penedo Negro, mas nunca à meia-noite.